Micro transações em Red Dead Redemption, Overwatch fora da treta de loot boxes, pacote bizarro do Xbox One X e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Você se lembra que Hitman estava para ter mais novidades em breve? Pois então, a IO Interactive confirmou que está de fato trabalhando em um novo game da franquia Hitman, com novas mecânicas e ainda teremos mais novidades em 2018. Para quem não se lembra, a Square Enix largou a IO Interactive colocando-o à venda, o que fez a IO se tornar um estúdio independente para qualquer distribuidora. Mantendo o pé firme e ainda continuando na franquia de Hitman, palmas para essa linda que é a IO Interactive em manter-se independente. Já pensou em jogar feitiços a la Harry Potter em realidade aumentada? Bem no estilo de Pokémon GO? Parece que agora vai ser uma possibilidade, viu? A Niantic Labs, produtora do Pokémon GO, aparentemente está produzindo um novo game baseado em Harry Potter. As informações são do site TechCrunch, então levem as informações como rumor, já que nada foi confirmado, beleza? O portal afirma que Harry Potter, Wizard Unite, seria o resultado de uma parceria entre a Niantic e a Warner Bros. Interactive. Será que isso é aí mesmo? Conforme atualizações, a gente te informa tudo aqui na Central. Se lembram que estava para sair o teste dos deuses em Assassin's Creed Origins? Pois então, o modo já está disponível e te coloca para enfrentar um Anubis gigante. E tem mais, pois aqueles que conseguirem derrotá-lo até terça-feira, dia 14, receberão uma arma exclusiva. Serão um total de 4 eventos, cada um rendendo uma recompensa diferente. E se você não conseguir, relaxa que você pode tentar de novo depois de algumas semanas. E aí, bora enfrentar um colossus egípcio? O Xbox One X mal lançou e a Microsoft já fez um pacote mirabolante para o aparelho com uma parceria com a Stephen Curry, aquele jogador de NBA. O pacote chama-se Xbox One X and Curry 4, More Power VIP Kit. E bom, ele é meio maluco. A começar por seus itens, que são um par de tênis de basquete Under Armour, um par de meias e uma mala em case no V-Connected, com entrada para carregar eletrônicos via USB. Além de, obviamente, um Xbox One X personalizado, dois Elite Controllers, um conjunto de jogos que não foram especificados e um headset sem fio V-Moda CrossFit 2. O único problema é que o pacote não será vendido, e sim presenteado aos maiores atletas, artistas e influenciadores da atualidade. Mas alguns usuários também terão chance de ganhar o kit. Boa sorte a todos, se você, claro, for influente. A Take-Two fez uma reunião com investidores, e agora ela informa que a partir de agora, todos os seus jogos terão algum modelo de microtransações, tal como em Red Dead Redemption 2. Já tivemos algumas polêmicas em relação a esses casos de microtransações, mas o grande porém é que os players têm gastado mais do que nunca com esse sistema. A intenção seria ter uma forma de ter os usuários engajados com os games mesmo após o lançamento. O maior porém quanto a esse assunto é que quanto mais pessoas compram, mais as empresas fazem essas microtransações. Ainda falando da Take-Two, fique sabendo que GTA V quebrou um recorde vendendo 85 milhões de cópias. Um feito e tanto para um jogo com mais de 4 anos, não é não? Ele já é o jogo mais comprado na história dos videogames, e realmente entra pra história. Alguém aí ainda joga GTA? Que aparentemente ainda tem muita gente fazendo isso. Já tá todo mundo careca de saber que microtransações viraram uma modinha entre as empresas com títulos AAA, como Terra-Média e Sombras da Guerra e Call of Duty World War 2, que coloca em pauta a decisão se é realmente justo a compra desses itens aleatórios. Mas em meio a esse bate-boca, a Blizzard afirmou que a maneira que o Overwatch funciona faz com que não se encaixe nessa conversa. Se for levar em consideração que todos os itens que vêm nas lootboxes de Overwatch são puramente estéticos e não oferecem vantagens ou mudanças de equilíbrio durante o jogo, até dá pra dizer que ela tá meio fora dessa treta. Agora, se a lootbox oferece itens bons, mesmo que estéticos a esses players, aí já é outra coisa. Só sei que o Jeff tá lavando as mãos dele e não quer se meter nessas tretas. Você acha justo? Ou você acha que ele também tá metido no meio disso tudo? Deixe aí a sua opinião. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só checar o Central Point, o paro todo dia ao meio-dia. E para mais do Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado e até mais.